Panqueca Proteica, essa receita é super rápida de ser preparada, ótima para a correria do dia a dia e fica uma delícia. Vamos lá? Você vai precisar só de um mixer, de uma frigideira e pronto. Vamos colocar os ingredientes todos no mixer. Aqui eu vou usar duas colheres de aveia em flocos finos, duas colheres de farinha de castanha, eu estou usando a castanha de caju, mas você pode usar a que você tiver em casa, um ovo, 50 ml de leite vegetal, uma banana e meia dose de imuno whey de baunilha, que tem um sabor bem suave, pode ser usado em várias preparações. Com todos os ingredientes no mixer, é só bater. Agora eu vou adicionar a pitada de canela e uma colher de fermento e vou misturar. Agora eu vou aquecer a frigideira, fogo médio e vou dar início ao preparo das panquecas. Eu vou pegar o meu Chocolift, que é um chocolate zero açúcar, zero lactose, zero glúten, eu vou picar ele grosseiramente, que vai dar um sabor bem especial para esse prato. E agora vamos começar o preparo da panqueca. A ideia é fazê-la pequenininha, então eu vou usar na frigideira três porções. Enquanto eu termino aqui as minhas panquecas, eu vou fazer o meu creminho de whey, que vai ser a cobertura que eu vou colocar por cima dessas panquecas. Para fazer esse creminho, eu vou usar uma dose do imuno whey e o mínimo de leite possível. Está pronta a nossa panqueca proteica com creminho de whey. Se você gostou dessa receita, deixe o seu like, o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima receita!